Salve família! Tamo junto, tamo misturado. Um pouco menos agora em função do coronavírus. Hoje a maior dúvida dos donos de cães é, eu devo ou não passear com o meu cão? Afinal, é seguro ou não é seguro? Essa dúvida acomete muita gente. Eu vou te passar agora o protocolo de segurança. Nós estamos vivendo numa guerra contra esse inimigo invisível. E por isso nós temos que tomar todas as medidas de segurança para que ele não se espalhe. Então a primeira regra e a regra de ouro é, não saia de casa, nem você e nem o seu cão. Então como segurança máxima, protocolo rígido é, você não deve passear com o teu cão. E nem você deve sair de casa. Agora, se não é possível e tu resolveu arriscar um pouco mais, daí nós vamos ter alguns protocolos de segurança que eu vou te passar. Principalmente para quem mora em apartamento. Mas por que, professor, tem diferença para quem mora em apartamento? Porque o apartamento é um fluxo muito maior de pessoas. E outro detalhe, quando tu abre a porta, tu já não está na rua. Tu vai passar pelo elevador, pela escada, pela portaria. Muitas pessoas já passaram por ali. E ali pode estar o vírus. Numa maçaneta, num botão que tu aperta para chamar o elevador. Tu percebe como é muito mais arriscado? Então, se você for passar por esses ambientes, você deve fazer uso de uma luva. Tentar mesmo assim tocar o mínimo de objetos, de estruturas possíveis. Eu tenho que evitar tocar. Segunda regra de segurança. Aí vai, tanto para quem tem cão em casa, como quem tem cão no apartamento. Escolha os horários e os lugares com pouco movimento. Aqui eu até fiz uma brincadeira. O ideal é passear sim. Num lugar que não tenha ninguém. Num horário onde as pessoas não costumam sair. E num lugar muito pouco movimento. Segundo protocolo. Se for passear com o cachorro, é uma pessoa para levar o cachorro. Não é agora vamos fazer um passeio da família. Venham crianças, vamos lá passear. Por quê? Porque aumenta o risco. Você já tem que te cuidar. Agora imagina várias pessoas passando por vários lugares, descendo esse ambiente que eu falei do condomínio, do apartamento. Então é uma pessoa para levar o cachorro. Terceiro ponto e não menos importante. Evitar que as pessoas toquem no cão. Evitar que as pessoas tuçam perto do cão. Hoje a gente sabe que o cão não transmite, mas ele pode numa pata, num pelo, ficar com uma micro gotícula ali. E ela pode conter o que você não deseja. Então é evitar o contato do cão com as pessoas. Quarto protocolo. Você deve reduzir o tempo do passeio. Não vai ficar uma hora. Não vai ficar duas horas passeando ou resolver agora fazer atividade com o cão. Infelizmente não é o momento propício. Diminuir a distância dos passeios também. Por quê? Aumenta a distância, probabilidade de tu encontrar outras pessoas. Então a regra é clara. Diminui o tempo e diminui a distância do passeio. Quinta regra. Você tem que sair em mente que as pessoas desavisadas podem querer te abraçar. Podem querer te cumprimentar. Então você tem que ir preparado. Porque se tu não for preparado mentalmente, o que vai acontecer? As pessoas vêm pra te dar mão, pra te abraçar, pra te beijar. E de repente tu não tá preparado, tu fica sem ação e já aconteceu. Então você vai preparado. Quando uma pessoa for estender a mão, vier numa velocidade com você, você tem que pará-la. Não com agressividade, nem com deseducação. Mas você coloque a mão, tá vindo, você sinaliza. Em época X a gente não se cumprimenta, é pro nosso bem. Vai ser um alerta. Ela vai parar. Se ela tiver o mínimo de bom senso, ela vai aceitar. Se ela não aceitar ficar brava, ficar de mimimi, antes ela ficar com mimimi, do que a gente ser prejudicado. E até a própria pessoa, que também não deve estar se expondo. A regra de segurança, muito importante. Cuidar a respiração, a proximidade e a higiene. Então, eu vou cuidar para manter uma distância. Essa regra é muito parecida com a anterior que eu estava falando. Então eu tenho que respirar longe das pessoas. No mínimo a um metro, um metro e meio. Eu tenho que não me aproximar delas. É a regra. E eu tenho que ter todo o cuidado de higiene. Se por ventura você toca em algo, se por ventura você cumprimente alguém, você deve ter no caminho desse passeio um vidrinho, nem que seja pequeno, de álcool gel. Não consegui, me cumprimentou, eu também não estava preparado, dei a mão. Dá a mão, bota o álcool gel e diz que tu tem que ir porque tem compromisso. É a melhor coisa que tu faz. Agora, na volta do passeio, as pessoas me perguntam, professor, o cão pode transmitir e pegar o coronavírus? A Organização Mundial da Saúde diz que não. Entretanto, a gente deve ter o cuidado nos lugares que esse cão andou, a pata dele pode estar suja, como eu te falei, se tem alguém infectado, abraça o cão, tosse o cão, micro gotículas podem ficar no seu pelo. Então, a regra é, você chegou em casa, no mínimo, vai lavar a pata do seu cão com água e sabão. Vai pegar a patinha, vai lavar, vai secar, e aí você vai ter certeza que esse cão não vai ter trazido nada através das suas patas. Também é aconselhável que você limpe seu sapato, tome um banho, tire toda a roupa, coloque para lavar, assim você estará seguro. E também seguir todos os outros protocolos de segurança que as autoridades estão disponibilizando. Como eu acabei de falar, estamos numa situação atípica. Temos de agir de modo a prevenir, de modo a não deixar se alastrar, de modo a conter essa propagação. Se você seguir todas as regras de segurança, eu tenho certeza que você, que a tua família e que o Brasil vai se sair dessa. E isso vai ficar no passado. É importante você compartilhar esse vídeo. Quanto mais pessoas tomarem esses cuidados, mais longe esse perigo vai estar de você. Então compartilha. Se inscreve no canal porque eu vou seguir falando dos cuidados amigos, deixa o teu like para esse vídeo atingir mais pessoas e eu vou ficando aqui tomando todas as medidas de segurança e com os meus cães. Com muito cachorro, cachorro, cachorro.